Queridos irmãos, nós estamos, como é de conhecimento de todos, vivendo um tempo que nós não conhecíamos. Eu penso que nunca alguém imaginou que chegássemos nos dias em que estamos vivendo. Já de muito tempo, quando ainda criança, eu já ouvia que viriam tempos difíceis, tempos que até as igrejas seriam fechadas. Eu pensava comigo que fosse alguma guerra, alguma oposição, com violência, até às vezes em arrazoamentos, com os antigos. Nós tínhamos isto como que algo que iria acontecer, se bem que não podemos dizer que estejamos livres disso, pois o futuro está nas mãos de Deus. Mas nós vivemos hoje um tempo que isso aí, de fato, está acontecendo. Temos mais de 20 mil casas de oração no Brasil, todas fechadas. um contingente, um contingente enorme de gente de nossa irmandade. Todos almejam congregar, ouvir a palavra e estarmos juntos, porque somos uma família e nós estamos agora separados. Mas não podemos deixar de sermos todos gratos a Deus, que nos dá uma oportunidade como esta. De um lado, ruim, porque estamos todos separados. Mas de outro lado, muito bom, porque o Senhor, pela tecnologia que está no mundo, nos dá a condição de termos acesso a um número ilimitado de ouvintes. Não só de nossos irmãos, como também de pessoas que, muitas vezes por um lápis não tinha o que fazer, acabam entrando no site da congregação e acham interessante e acabam gostando. Outros, por necessidade que estão buscando, a alma está desejosa de alguma coisa que não se encontra aqui no mundo e, de repente, passam a participar conosco desta, digamos, inédita oportunidade de ouvir aquilo que é de Deus. Isso porque nós não fazemos pregações de vantagens financeiras, de bênçãos temporais, ainda que temos necessidade. Mas o objetivo principal e único é a salvação eterna, porque nós estamos aqui com um espaço de tempo curto de vida. Ninguém está aqui para viver eternamente. Com base em tudo isto, irmãos, então Deus tem dado a graça de nós termos este santo culto. No começo tivemos algumas liberdades para testemunho. Mas, então, houve por bem considerar que, quando Deus desse a graça de passar a irmandade a algum aconselhamento ou algum ensinamento, que seria, talvez, melhor do que os testemunhos. Não que somos contra os testemunhos de maneira nenhuma, pois eles edificam a nossa fé. Mas, o efeito que os conselhos podem trazer a nós, são melhores. Porque maravilha o Senhor faz conosco toda hora. Vendo ou não vendo, Deus está operando maravilhas, não é, irmão? Agora, o conselho nem sempre. O Senhor Jesus, um dia, disse aos discípulos, quando aquela mulher ungiu, Ele disse, Quer dizer, Ele estava demonstrando que não ia estar sempre. Mas, hoje, depois que Ele foi, Ele avisou aos discípulos, Olha, convém que eu vá, porque se eu não for, não será enviado o meu instinto. Mas, se eu for enviar, vou-losei. Então, o que aconteceu? Ele foi. Mas, enviou o Espírito Santo, que agora está conosco, mora dentro de nós. Então, nós temos, dia e noite, irmãos, durante o nosso viver, a companhia do Senhor dentro de nós. Mas, os ensinamentos, o Senhor manda, irmãos, quando Ele dá a inspiração. Diante de tudo isso que nós temos passado, estamos sofrendo nesses dias, cremo que as orações têm sido, no número bem, maiores perante o Senhor, não é? O povo tem buscado mais a Deus. E o Senhor Jesus, preocupado com isso, ensinou a oração aos discípulos. Como os irmãos podem ver, no capítulo 6, salvo engano, de Mateus, Ele ensina os discípulos a orarem. Porque, cobraram o Senhor, dizendo, João Batista ensina os discípulos dele. Então, Ele ensinou os discípulos a oração. Como nós todos conhecemos, e todos os domingos são feitos, ou é feita a oração do Pai Nosso, junto com as crianças. Mas, o Senhor, nesse mesmo ensinamento aos discípulos, Ele deixou também um ensinamento, um conselho, que pouco se fala. Nós, dificilmente, vemos nos santos cultos, algum conselho nesse assunto. Mas, vem avante de falar com a Irmandade, é sobre o jejum. O jejum, irmãos, é a abstinência alimentar. No tempo de Israel, desde de Abraão e de lá para cá, já também nos tempos de Israel, eles usavam, tinham como recomendação o jejum. Isto veio durante muitos séculos, mas o que importa para nós é depois da vinda do Senhor Jesus, que, em certa ocasião, Ele foi cobrado também pelos discípulos de João. E, num dos evangelhos, consta que eles chegaram ao Senhor e disseram, Senhor, por que nós jejuamos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Ele falou, podem os filhos das bodas estarem tristes enquanto o esposo está com eles? Claro que não, mas dias virão, em que o esposo lhe será tirado. Então, aí eles jejuarão. Então, aí ficou estabelecido que eles jejuariam. Mas, então, quando Ele ensinou a orar, Ele ensinou também como proceder com o jejum. Porque, já naquele tempo do Senhor Jesus, o povo, principalmente os líderes da igreja, o judaísmo, mostravam que jejuavam. Eles jejuavam e faziam transparecer a todos que jejuavam. Mas o Senhor Jesus reprovou essa forma de jejuar e disse, com respeito ao jejum, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, que eles jejuam e demonstram a todos, pela cara deles, pelo rosto, pela afeição, que eles estão jejuando. E, com isso, eles são, de certa forma, considerados, louvados pela atitude de estarem jejuando. Então, já receberam o seu galardão. Mas, vós, quando jejuar, lhes dizia, lava o rosto, para não ficar desfigurado, não mostrar para as pessoas que vocês estão jejuando. Por quê? Porque o jejum, irmãos, ele é pessoal. O jejum não é sacrifício. O jejum é uma oferta que se faz a Deus, que se faz como por várias razões. Pode ser por uma petição que deseja alcançar de Deus. Pode ser também como uma ação de graças. Uma gratidão a Deus por alguma coisa que a pessoa reconheceu de Deus na sua vida. Isso foi recomendado dessa maneira. Então, jejuar não é sacrificar. E o jejum, irmãos, ele é uma abstinência da alimentação, do manjar, mas também não é uma coisa que prejudique a saúde da pessoa. O jejum, ele não tem tempo definido. A pessoa pode jejuar um dia. O dia para eles contavam era desde o nascer do sol até o pôr do sol. Era um dia. Doze horas. Então, a pessoa fazia um propósito diante de Deus por uma consagração e ele deixava de comer. O Senhor Jesus jejuou quarenta dias e quarenta noites. Os irmãos podem ler nas Sagradas Escrituras que o jejum do Senhor foi o jejum de alimento. ele deixou de comer. Depois, ele teve fome. Ele não teve sede, ele teve fome porque ele tinha deixado de comer por quarenta dias e quarenta noites. E outros também jejuaram. De modo que o jejum, irmãos, ele faz com que a pessoa consagre a Deus o seu corpo, o seu viver. Ele se abstém daquilo que tanto ele gostaria. Porque chega a hora do café da manhã, o estômago pede pelo costume. Vem a hora do almoço, o estômago reclama e o cérebro aperta a pessoa para prover o alimento. E a pessoa não fazendo, ele está, de certa forma, irmãos, submetendo o seu corpo a um condicionamento para uma maior comunhão com Deus. E a finalidade, irmãos, do povo até hoje, o povo de Israel, jejuar, nada mais é do que consagrar-se a Deus. Aproveitar o momento do jejum, a pessoa medita mais em Deus. De modo que não é proibido, não é pecado, não é contra a doutrina o jejum. E também não é recomendação que fazemos para jejuar. Isto é oferta e consagração da pessoa para com Deus. Ninguém tem o dever e a obrigação de jejuar, mas tem a liberdade de fazê-lo quando sentir, consagrando-se a Deus. E se a pessoa fizer isso, deve ter o cuidado de não transparecer para que não haja um elogio de outras pessoas. Então a pessoa faz e fez aquilo propondo-se agradar ao Senhor. E o Senhor se agrada, sabe por quê? Porque quando o Senhor falou assim com os discípulos, que aqueles principais da sinagoga faziam, e diziam que eles já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. Ora, se Deus recompensa quem jejua, é porque ele se agrada. Porque se alguém não se agrada num ato que alguém lhe faz, como é que vai recompensar? Ao contrário, vai reprovar. E Deus nunca reprovou o jejum. O Senhor recompensou aquele que jejuou, mas não o jejum como sacrifício, como obrigação, mas o jejum como oferta a Deus de consagração e de santificação. abstinência, irmãos, que também pode ser de outros atos da pessoa, da vida da pessoa. Quaisquer atos que a pessoa tem como sendo alguma coisa de necessidade premente, mas que a pessoa propõe de manter-se sem praticar ou sem agir daquela maneira perante Deus por um espaço de tempo, não é sacrifício. Ele está oferecendo a Deus, irmãos, um louvor com este corpo, que pode acontecer também até na vida conjugal. Sempre que isto ocorrer, que seja de consentimento mútuo entre marido e mulher. não dizemos que isto é um jejum, mas isto é uma oferta a Deus de louvor e de consagração a Deus. Paulo mesmo recomendou isso aí. Como fazer com os devidos cuidados e depois voltar na normalidade para não dar lugar às tentações da carne. De modo que fica, irmãos, este esclarecimento sobre o jejum. Mas tem um outro detalhe. o inverso do jejum não é que Deus no jejum, no caso do jejum, o Senhor se agrada e Ele recompensa a pessoa que assim o fizer. Mas aquele que comer demais peca. Por quê? Porque o comilão e o beberão não herdarão o reino dos céus. porque é reprovada pela palavra de Deus a glutonaria. Glutão é aquele que come acima dos limites, come em demasia. Quem assim o faz, irmãos, isso aí é muito difícil ouvir nos santos cultos. Mas hoje Deus deu a graça e interessante que veio isso avante. Num dos cultos passados e quando eu estava adentrando aqui, um irmão ancião de uma determinada congregação disse, irmão, eu queria falar uma coisa com o irmão. Pois não, irmão. Ele falou, irmão, peça a Deus a ver se Deus dá graça de falar sobre o jejum. Aí eu disse para ele, irmão, é confirmação de Deus porque hoje mesmo me veio avante isso o dia todo. Ele ficou todo contente. E hoje conversando com outro servo de Deus, ele disse, irmão, já por este dia também alguns irmãos falaram a mesma coisa. De modo, irmãos, que chegou o tempo então de se esclarecer a todos aquilo que muitas vezes nós não tivemos a oportunidade de fazê-lo nos cultos normais. E hoje, como nós não temos a testemunhança, aproveitamos este tempo tão precioso para trazer este esclarecimento a todos. Então, jejuar é agradável a Deus e dá recompensa. Comer demais, ser glutão ou comilão, isto é pecado diante de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, me parece que no versículo 21, o apóstolo Paulo reprova e diz que os que assim fizerem não herdarão o reino dos céus. Então, os irmãos imaginam, digamos que nós vamos orar e até vamos aproveitar e dar uma informação e mandar. Há lugares que nós vamos, às vezes, depois do culto, nós chamamos para estar, irmãos, agora sobre nós vamos jantar. Depois da janta, nós oramos. Irmãos, apresentar o alimento é antes da refeição, não depois. Então, há lugares que os irmãos perguntam, o que eu acho melhor? Orar antes de orar depois. Então, fica aqui esclarecido que se apresenta alimentação em nossa oração antes de nós tomarmos o alimento. Isto é, vamos almoçar? Então, oramos antes ou damos graças e pedimos a bênção de Deus antes de ingerirmos aquele alimento. Vamos jantar? A mesma coisa. Agora, irmãos, o que não fica bem é a pessoa que come demais. Digamos que à noite, o comilão que come em demasia, depois vai deitar, pode até ter um problema de saúde grave e vir a sofrer consequências sérias. Se vai orar um que, digamos, duas pessoas, um está sem comer, mas está tranquilo, vamos orar, ele está em paz diante de Deus, seu corpo está perfeitamente normal. Toda a energia do seu corpo está controlada dentro do seu organismo, inclusive o seu cérebro. Aquele que comeu demais, encheu muito o seu estômago, acabou de ajoelhar, debruça-se na beira da cama, numa cadeira, debruça, fecha os olhos e apaga. Se não dormir, ele também não participa da oração. Por quê? A energia do corpo dele está concentrada ali em volta do seu estômago. Por quê, irmãos? Porque comeu demais. além de não ter comunhão com Deus, faz mal ao seu organismo e pode até contrair uma enfermidade com isso. Então, sejamos, irmãos, em tudo devemos de ter prudência. Prudência na alimentação faz bem ao nosso corpo e não desagrada ao nosso Deus. A Irmã Dade perdoa de falar nestes assuntos que são de caráter particular, mas são coisas que estão nas Sagradas Escrituras e devemos de conhecer para o nosso bem. Deus seja louvado! Amém!